E aí, tudo bom? Aqui é o Tony Ventura. Você quer comprar um fliperama pra sua casa? Então eu tô aqui na maior feira de tecnologia do mundo e vou mostrar o rei dos fliperamas aqui. O cara tem fliperama de todo tamanho, inclusive esse aqui, que é um fliperama gigante. Deixa eu te mostrar aqui. Chega aí. Botões gigantes. Dá pra quatro jogadores aqui. E agora eu vou te mostrar lá embaixo as opções de fliperama que essa galera tem. Que são muitos. Street Fighter, que é um jogo que eu adorava. A gente tem esse fliperama aqui. Custa 299 dólares. Qualidade aparentemente muito boa. Antigo, né? Jogo antigo. A gente tem também essas mesas aqui de bar pra jogar em duas pessoas. Uma aqui e outra do lado. Que a tela é espelhada quando você tá jogando de dois. Aqui e ali. E aí ele custa 400 dólares. Bem bacana. Temos esse aqui que tá sendo lançado também. Esse tamanho. Um tamanho médio. Muito legal. Os botões tem qualidade boa também. Em torno de 150 dólares, se eu não me engano. Não, não. Desculpa. 100 dólares esses fliperamas aqui. Desse tamanho. Tem um Pac-Man. Tem vários jogos aqui. Olha só que bacana. O nome do website, o nome da loja é Arcade One Up. At Home Arcade. Pra você comprar pra sua loja. Pro seu... Loja não, desculpa. Pra você comprar pro seu apartamento, pra sua casa. Ou pro seu bar. Olha só que bacana. Um monte de mesa pra você jogar de dois. Pac-Man. E Street Fighter. Tem bastante jogo legal. Tem vários mini fliperamas também. Fliperamas de todos os tamanhos. Todos os valores. A partir de 50 dólares pra você comprar. Valeu? Espero que você tenha gostado aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho